Eu falo sempre que às vezes você vai num boteco e vê dois pingaiadas cantando música caipira, que o cara não tem noção nenhuma do que ele tá fazendo, mas você chora de soluçar ouvindo outros caras. Porque ali tem beleza. E eu acho que é um pouco disso, não me colocando como uma beleza perante ao Yamandu, assim, mas ele viu algo verdadeiro e sem querer competir com ele. Só toquei, simplesmente, sem querer mostrar pra ele como eu poderia ser bom. Só isso.